Cecília Mirelli, Amiga do Peixe Antiga cantiga da amiga Deixar Músico da piscina Deu uma água tão fina Sobre a qual se inclina A lua esfilada Antiga cantiga da amiga chamada Chegara tão perto Mas tinha deserto Seu rosto encoberto Cantava mais nada Antiga cantiga da amiga Deixada Pérola caída Não praia da vida Na praia da vida Primeira perdida E depois quebrada Tá Cadu? Cadu?